galera seguinte hoje iremos testar aqui o forza motosport que lançou tem uns dias mas liberou agora no game pass também de grátis né de grátis e agora finalmente vou jogar né eu testei um pouquinho na verdade ontem fazer umas configurações e eu perdi o winy eu não consegui resetar velho se alguém souber como apagar o save você vê que agora já era né queria apagar o save para ir desde o início que o jogo já tacou eu já numa ceninha lá e quando eu fui ver eu já tava fazendo o comecinho da carreira acho que fiz um ou dois duas corridas não sei e aí pô tinha um vídeozinho legal que eu acabei pulando que só queria testar o volante né mas aí eu acho que eu perdi o vídeo tem um vídeozinho legal lá dublar e tal eu tentei descobrir um jeito de apagar save lá deixar offline apagar lá o negócio nada deu certo mas vamos lá tem o modo carreira no forza né e também tem aqui o multiplayer esse revise aqui eu não tô ligado não mas cara faz muitos e muitos anos que eu não não jogo o motosport mesmo eu não achava tão legal mas quando eu passei a jogar alguns outros simuladores né e alguns sincades da vida aí por exemplo aceto corsa o project cars automobilista até o jogo do fórmula 1 né aí dessa vez eu me interessei um pouco mais e vamos lá então vou colocar no carreira de novo aqui olha lá acho que eu perdi foi acho que não sei se foi uma ou duas corridinha e aí agora é o próximo evento em Mugello a copa dos construtores aí fiz uma corrida com com esse ronda type r aqui velho type r então bora lá eu não não mexi nada nas configurações do volante né tá do jeito que veio e acho que uma das maiores críticas do dos forza né e era justamente volante não nunca foi muito bom nesse eu não sei como tá mas parece que a galera tá achando bacana então vamos lá em cada evento você tem a chance de aprimorar seu carro use os pontos de carro que você ganhou para trocar por novas peças que melhoram o seu desempenho novas peças serão desbloqueadas à medida que o seu carro sobe de nível ao longo da série então eu ganhei lá um uma pecinha mas cara uma coisa que não manja nada é tunagem acho que aqui não dá para mexer né o seu carro de nível lhe rende pontos de carro ou pc e com eles você consegue instalar as melhores atualizações de desempenho experimente com diferentes partes se uma peça não te entregar os resultados que procurava remova ela e em seguida utilize o pc reembolsado para outra coisa então não há dois carros iguais cada um tem seu próprio conjunto único de peças à medida que o carro sobe de nível novas categorias de peças são desbloqueadas tá bom a instalação de peças vai mudar o desempenho do carro e o número id vai ser recalculado para refletir essa mudança o id de um carro é determinado pelo seu nível de desempenho quanto mais rápido o carro maior o número de id a classe do carro corresponde a um intervalo de id especificado cada evento vai ter uma classe de carro e um limite de id que precisamos respeitar para competir a medida que construímos fique sempre de olho no equilíbrio entre potência e direção o excesso de investimento em qualquer área pode prejudicar a nossa competitividade faça experimentos para encontrar a construção certa para você então né a atualização rápida instalará peças e te montará um carro com desempenho equilibrado essa acho que vai ser o meu esquema né velho este é um resumo de como o desempenho do seu carro vai mudar quando instalarmos as peças para você beleza agora que temos algumas peças novas instaladas vamos para o nosso próximo evento bora poxa mano queria refazer o o início lá gente ué essa montagem parece boa vamos para modelo bora era bem legalzinha até tipo escolher o carro lá e tudo mais né ó duração da corrida quatro voltas volta de trem tem um treino antes é bem legal isso cara eu acho que eu só fiz uma corrida na verdade eu acho que teve o treino e depois a corrida e aí testei parece que tá ok cara mas como eu não manjo muito jogo de corrida aí pode ser que não esteja muito bom mas eu falo é então tá bom né quando você é muito ruim você não percebe as coisas ó mudar uma assistência de direção de cada vez é a melhor maneira de entender como cada uma afeta o controle do carro e aí deixa eu ver como tá as configurações aqui tá apenas frenagem assistência e aceleração a direção a direção controle de tração ah eu testei sem controle de tração e foi meio tensa câmbio tá manual acho que ok sem controle de tração sem controle de tração é foda indivíduo indivíduo tem que acostumar vambora eu tô jogando no pc não tá com tudo pica aí né nos gráficos mas tá ok eu acho ao treinar você verá segmentos de pistas selecionados importantes para fazer tempos de volta mais rápidos seu tempo é registrado nos segmentos importantes e quando melhora o tempo recebe um bônus de progressão de carro então vamos lá gente faz muito tempo cara teve uma época que tava jogando direto fórmula 1 com a galera mas aí saiu lançando os novos lá ficou caro ficou zoado aí acabou a tarefa e aí eu acho bem legal cara jogo de corrida assim mas sou muito ruim velho aí ó já troquei a marcha errada aqui ó passou da conta velho então por enquanto é só um treininho né vai ter tipo um objetivo dar três voltas vou ter que fazer um minuto e vinte vou estourar o motor do carro velho ó consegui um minuto e vinte pelo menos quase bati no humano aqui ó segura segura tem espaço será vambora a pena que esse jogo aqui eu acho que eu não sei se a galera dos mods vai conseguir né colocar mod vr eu puni desse né velho já tem ó bem que eu tô no game pass né não sei se vai funcionar no game pass acho que não não sei o mod tá ai meu deus deu merda gente ah tem o botão né de retroceder do forza ai ai opa e gatinha bem vindo de volta e a louca obrigado pelo zoom velho tamo junto tá tem o botão de volta dos forza né top olha isso porque que puxei a primeira marcha velho meu deus agora aqui ó abri a asa ó meu deus cara o carro foi embora o carro foi embora ah eu não vi negócio de combustível né as vezes é pode acabar vindo com mais combustível do que necessário deixa pesado não deixa não não sei se isso afeta acho que sim né meu deus acho que eu encostei a rodinha deixa eu ver acho que eu encostei a rodinha em algum lugar ali velho ah eu queria ver a outra câmera cadê deixa eu ver retroceder mais acho que aqui ó a roda meio pegou fora ali cara perdi o controle do carro total aliás vocês preferem essa câmera aqui que não tem o volante e aí tipo o volante tá aqui na minha frente né no caso ou com o volante onde que troca a câmera mesmo velho ah tá cara controlar a carro assim com nessa câmera com o volante é muito esquisito velho ah eu não parei no pitstop da outra vez pra ver como que é olha só você esse foi o seu tempo mais rápido pra esse segmento nessa sessão você se esforçou no treino vamos correr aí pelo que falou na primeira vez lá que eu joguei eu posso continuar no treino e eu já saí né porque tem um tempo ali já cumpri as três voltas obrigatórias eu posso sair mas eu vou lá no pitstop pra ver como que é se não fosse o controle de tração eu já tinha rodado umas quinze vezes aqui nossa se não fosse o controle de tração eu já tinha rodado umas quinze vezes aqui meu deus eu sempre baixo a marcha mais do que necessário eu aperto duas vezes sem querer também calma aí tô passando dos bosques aqui velho cadê ele não vai... ah tá sei que ele não ia tomar controle aqui ahn corrida de rua para... de pneus torçando desrecomendado aqui ó mais rápido que a McLaren bem ok né ó o filmar aí e aí filmar vai torcer pra mim velho ó mas vamo 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 bora terminar o treino aqui e bora pra corrida estão me esforcei vamo ah minha água tá longe peraí aguinha aguinha Tô jogando com o volante Não dá pra ver aqui, né? Mas tô no volante Vambora Deixa eu ver aqui, ó A dificuldade já está aqui Aqui, tipo, fica sem o retrocesso lá, né? Mas ganha mais dinheiro Aí tá nesse aqui, ó Penalidade moderada, negócio de pneu Combustível e pneu simulados O que mais? Dá pra gente ver aqui Combustível e pneu, vamos ver Ó A corrida tem Quatro voltas Eu tô com combustível pra oito Eu posso diminuir? Tipo, deixar mais ou menos seis assim Só pra garantir Às vezes não sei, né? Às vezes a gente pode Gastar muito, né? Vou ficar que nem aquela Lotus Aí tá a tonagem, cara Mano Manjo nada aqui Se bem que tá travado Um monte de coisa, né? Mas dá pra ver aqui Pressão no pneu só Ainda bem Pelo menos assim, né? Não faço cagada Ai, ai Beleza, Juan Esse jogo lançou hoje Gatinha Na verdade Ontem Mas assim Ele já é o oitavo jogo Da franquia, né? Mas eu não jogava os outros, não Só o... Joguei um pouco Horizon, né? O Horizon O Forza Horizon é mais Arcadão É tipo o estilo Need for Speed, né? Então É diferente Então vambora, gente Vai ser minha segunda corrida Basicamente Vocês não baixaram não? Aí o Forza no Game Pass Que aí dá pra jogar online, né? Acho que eu não precisava ter trocado a marcha já, né? Não é tipo o Fórmula 1, né, velho? É meu último jogo de referência Que eu joguei mais Foi o Fórmula 1, né? Mas a Fórmula 1 é completamente diferente, né, cara? Porque esses carros lá Nossa Só loucura Aquele é o novo... Fair Lady, não é não? Aquele azul, cara Ó, bonitão, velho Pelo menos parece Uma coisa que eu não tô ouvindo é a música O jogo não tem música, não Será que eu deixei muito baixo sem... Acho que eu não mexi no som Nossa, agora foi tosco Nossa, agora foi tosco Nossa, agora foi tosco Tem que botar umas músicas do Iniciar o Dia aí, ó Ai Caralho, tô tendo que baixar o volume aqui, peraí Ou é umairus Que tu faz Que tu você, cara É muito belazo Tá, agora parei de mexer com música, eu acho Vambora, gente Na verdade, eu tirei a música pra mim Ai, caralho Pra onde que é a próxima curva? Pra direita Eita, nós Pior que agora que eu vi esse carro aqui Ele tem o câmbio Câmbio H, eu acho, né? Dá pra usar aqui também Tem um câmbio H aqui Que usa, né? Pro Eurotruck, mano Mas, cara, câmbio H é complicado, hein? Se bem que eu não tô com o manual Com o embreagem, cara Que porra, aí é foda Depois eu vou colocar, né? Cadê? Tentar usar o câmbio H agora Ixi, Maria Não, é embaçado Vamos lá Três voltas, combustível resistente Última volta, vamos lá Nossa, ah, não Vou usar aqui o Borboleta mesmo Olha aí, senão Vai diminuir essa embaçada ali, velho Cara, mas, ó Eu não sei, tá? Opinião de noob mesmo Que não manja nada Eu sempre ouvi dizer que no Forza o volante não era legal Principalmente nos Horizon, né? Que é mais arcadeão Mas, assim, acho que pra quem não manja muito Acho que é bem ok, tá ligado? Parece divertido Eu não sei se, assim, pra galera que compete mais Chega a ser ruim mesmo, atrapalhar, né? Porque, tipo, sempre teve essa estigma nos Forza, assim Que o volante nem não era muito legal, né? A prioridade desses sempre foram, tipo assim Console, né? Aí controle É, sei lá Tá legal Tá ok, tá divertidinho Vai se responder bem, assim, tipo Por exemplo, que nem eu joguei lá No Acetocorce, tudo mais No... Até no, também No Project Cars Opa, e aí Otass? Você tomou a D do próprio Forza na Twitch? Aí sim Bom, ganhamos, gente Mesmo errando um monte Eu queria saber se dá pra... É... Aumentar o nível da IA, véi Tipo, sem precisar tirar minhas assistências, tá ligado? Porque parece que são bem ruins São bem ruins, né? Mas eu não sei onde que dá pra mudar isso aí, véi Aí, ó Coloquei um vermelho aí, ó Lembrar Ferrari aí, ó Piloto Ferrari, véi O jogo parece que tá legal, véi Aí chegamos no nível 2 Aí, tipo Vai liberando mais coisitas, né? O carro Aí parece que, tipo assim Você tem que jogar com aquele carro Pra aumentar muito o nível dele, véi Só temos mais um evento na série Vamos lá Então, tá É, então era Fiz uma corrida só, mesmo Aí dá pra ver aqui o... O replay Vambora, então Vou colocar aqui Aprimoramento rápido Ainda tá na categoria, né? Então tá bom Cara, eu não achei ainda não Um MF Golf Parece que o carro está pronto Então vamos para a Kayalami Eu achei em live um dia com vocês E aí, tchim Boa noite, tchim Kayalami Nunca ouvi falar de circuito, véi Esse jogo tem foco específico em quê? Ah, é sem um Simcade, né? É uma ponte entre o arcade e o simulador Pra quem quer sair do arcade Mas não quer ir direto pra um simulador Esse, o Gran Turismo Só uma boa pedida, assim Então, tipo Vai ter uma parte de simulações aqui Mas também Vai ter bastante assistência Pra quem tá começando Aí vai ter um onlinezinho lá Bacaninha Mas é um jogo que é mais focado Tem um foco maior, né? Em tunagem e tudo mais Ser um pouco mais simulador, né? Com a física e tudo mais dos carros Ou seja É um Simcade, né? Você não vai ter aquelas loucuras Do Need for Speed Mas não vai ser um simulador Tipo um iRace Um acetoporça da vida Tá ligado? Então nada de evento com música Muito foda Com choves É uma corrida mesmo Oxe Caralho Vou estourar o motor de carro ainda Eita Acho que aqui tem que frear bastante Eita, pô Pera Ih Fodeu Esse jogo me lembra Um Um Gran Turismo Cara, esse aqui nasceu Pra ser concorrente do Gran Turismo Pior que eu joguei O primeiro Forza, velho O Motorsport Lá no Xbox Um Tinha ele Eu lembro que Tinha ele e aquele Project Gotham, velho Já era um jogo arcade E eu achava mó da hora, velho Aquele Project Gotham Aí tinha o Forza Motorsport também Mas não cheguei a jogar muito Joguei mais um Project Gotham mesmo Mas ele nasceu com essa ideia mesmo De ser um Rival do Gran Turismo E aí nem preciso falar, né Que tem a guerra, né Ai, ai Não, aqui dá pra manter mais Tinha que colocar a linha completa, velho Não sei porque que eu tô só de freio Tinha esses circuitos aqui Que eu nunca vi na minha vida, velho É porque tipo Do Formula 1 Eu deixava só de freio Porque eu já conhecia um pouco as pistas, né Vou colocar aqui cheio E vambora É, tá bacana, cara Eu com o volante aqui Eu não mexi em nada Não mexi em nada Em sensibilidade Force Feedback Nada Do jeito que veio aqui Eu tô jogando, cara E tá bacana, cara Esse aqui é fechadinho Queria ter aquele dom do Denkai De decorar a pista em uma volta Já esqueci tudo que eu passei Já e provavelmente vou fazer os mesmos erros Na próxima Na próxima volta Tá, aqui meio que começa Vamos lá Nossa, aqui eu freio demais Acho que aqui dá pra Dá pra um pouquinho mais, né Mas beleza O mínimo ali de tempo eu fiz Não quer dizer muita coisa, mas Talvez vão liberar a gente pra correr, né É, é Não, 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 não Peraí Peraí, fui olhar o chat ali E perdi aqui o bagulho, velho Nossa, o chat tá muito longe pra mim agora, velho Tinha que aproximar mais o monitor, cara Eu tô longe, né Um pouco do monitor Por causa que Tem o suporte do volante Na frente da mesa Não tá instalado O volante não fica instalado na mesa, né O suporte fica na frente, velho Aí eu fico mal distante, mano E aí E aí Bom, pode passar no treino né, assim porque não atrapalha né. Ai meu deus do céu. Mais uma voltita, vambora. E agora, o que eu faço aqui meu deus? Deixar eles irem aí né gente. Tá por fuera aqui velho, vambora. A gente pode correr limpinho. Essa virada que eu fiz aqui, acho que se tivesse encontrado de tração, estabilidade né. Já tinha ido pro saco já. Ops. Apertei o botão que olha pra trás como se tivesse no Eurotrunk tá aí ó. Quer dizer, no Fórmula 1 né. Esse retrovisor é esquisito velho. Mas funciona. Mas dá pra você melhorar o gráfico no retrovisor também no espelho. Ok. Acho que eu não vou fazer mais volta não, vamos assim gente. Vamos voar! Alguém vem do MFGhost? Cara, eita porra! Eu vi que o Denkha tá curtindo, mas a galera que assiste anime mesmo tá achando uma bosta. Não sei, né? Tem que achar ainda, véi. Quantos episódios já tem? Então vambora! Corrida vai ser a noite? Não vai mexer nada, vambora. Tem dois? Eita! O bônus do pódio depende da sua posição de largada e configurações de dificuldade. Quanto mais você se desafiar, maior será o bônus do pódio. Eu posso escolher? Por que que não tem tipo um treinozinho? Quer dizer, uma classificação, né? Vou largar em último, mano. Que nem no... acontece lá nas coisinhas de GTA, véi. Vambora! Vambora então, gente. Em último. Ah, então, porra, ô Tazil, você tenta pegar lá no Game Pass, tá um jogo. Não tá muito alta a música, não, gente. Tá de boa? Uhum. 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 Tá, vambora então. Uhum. Eu vou ficar sem música mesmo. Uhum. É de noite mesmo, gente. Vambora! Uhum. Ó, reflexo no vidro ali. O jogo tá bonito, cara. Eu tô jogando com umas configurações mais baixinhas assim, véi. Tá bonito. E aí? Ê aí? Nossa, os caras tudo se batendo, véi. Vai ser uma lobby do GTA isso aqui? Ô, mano Tô na minha posição de voo aqui Tá ligado? O cara bateu em mim, velho Ih, caralho Não dá pra ver direito o retrovisor aqui, cara Do lado esquerdo Como que eu vejo se tem gente na esquerda ou não? É, né? Mó pequenininho Acho que dá pra puxar um pouquinho o FOV, né? Mexendo o FOV, eu acho Deixar mais longe Dá pra ver mais ou menos Eita, pô Olhando ali e olhando o que deu Parece que eu tô um pouquinho gordinho Tá tudo bem, gente Tá tudo bem Nossa, no retrovisor do meio ali Os carros com o modo distorcido Então, eu não sei como aumenta a IA, velho Sinceramente, não sei, mano Mas queria aumentar também, ó Já tô em terceiro, velho Pô Não sei se ela vai aumentando Conforme vai mudando o campeonato Ai, caralho É Tá muito fraquinha, né, velho Tá muito fraquinha O que dá pra fazer ali Que eu vi É tipo assim Tirar as assistências Mas aí, pô Aí eu nem vou conseguir ficar na pista, né Vai ser sem graça Nossa Nada a ver o que eu fiz aqui, velho É, só vamos completar só, né O bagulho e bora Já ter baixado mais a marcha, né, velho É Não sei como aumenta a IA, velho Sinceramente Tem lá falando de dificuldade da IA Alguma coisa assim Eu não vi, velho Tem que dar uma olhada melhor A primeira corredinha também Foi bem tranqus, tá ligado Volta final, você consegue Vai ter multiplayer dele? Qualquer dia? Nem sei, nem sei quem pegou Se alguém pegou o jogo Acho que o Tront pegou O Tront não aparece Ah, mas nem todo mundo assina o Gamepad, né Sei lá Zaza no Kurt Delece, não sei Dead, não sei Mas eu não sei se do chat a galera pegou Aí, se alguém pegou Vou te montar uns lobbyzinhos Você já baixou? A gente podia jogar online contra os... Galera aí mesmo Sei lá Foda, não sei como vai estar o lag, né Mas eu vou no controle No começo Por que, velho? Tá ruim o volante ainda? Joga lá um... Limpa contato lá Limpa esse... Bagulho aí, velho É ser sujeira Pior que tá legal no volante O jogo, hein Já que o meu volante também ficou bastante tempo parado Achei que ia ter algum problema Mas Como eu limpo a casa Não deixa acumular tanta poeira Aí vai ver Não estragou Que nem de vocês Eu tava louco, viu Seria do Tront aí Tô usando Acontece, acontece Dependendo de onde você mora, né Acumula mais poeira mesmo Deve ter entrado poeira aí Cara Muito fácil, né, velho Tem que ver Você não tem graça, pô Eu tô cheio de pelo de gato Aí é foda Pessoal, cadê meu presente? Olha aí Bora uma corrida então Deixa você ganhar De presente Adisson Jr. BR Dourado 26 Aí, gente Eu tava jogando online Vocês nem sabiam Parabéns Ganhamos nosso primeiro troféu Da Copa dos Construtores É um bom modo de começar É uma copa pistão É isso aí Galera Quero aumentar o nível, velho Cadê? Continuar Aí vamos pra um outro evento Pra ver como que é Você fica top Lançou um novo, né Cada turnê da Copa dos Construtores Contém várias séries De grupos de carros Cada um com um desafio exclusivo Pra superar as pistas E a sua concorrência Ao completar os passeios Você desbloqueia prêmios exclusivos Volte sempre Pois novas turnês Com novos prêmios São lançados regularmente Ficamos felizes Que você seja fã De motosport Automenal Que estão a recompensa Para ajudar a começar Fã fiel Ficando Traje branco Padrão Sei lá o que Aí tem aqui, né Várias pra nós Legacy Série B Série A Série S Aí tem vários aí Pra encher, né MSX Challenger Entendi JDM Legends Desbloqueia Desbloqueia Termine os rivais alemães Ah, tem que ir fazendo a sequência Entendi Termine o desempenho prático Como assim Termine o desempenho prático Ah, tá É esse aqui Laguna Seca Nossa Essa pista é muito da hora, cara Tem corrida de carros antigos? Tem É, acho que esse aqui, ó Por exemplo Deve ter Nossa, essa BMW é muito top Aí, ó Carros pôneis O que é carros pôneis? Tem pôneis de potência? Ó, vintage Ratt Só Ratt Antigo Ó, classic Exotic Ó Esse aqui deve ser da hora, hein? Caraca O jogo aqui parece estar bem bacana, velho Cadê? Aí tem Sem ser o modo carreira Aí tem aqui, né Corrida Tipo, jogo livre Aí, cara Eu dei uma testada aqui Aí tinha aquele Porsche, né? E aí eu Que eu testei, né? Sem o... Aqui, ó Tinha ele aqui Que eu testei ele Sem controle de tração, velho Ele só tem a tração na traseira, né? Rapaz Mano Cadê? Deixa eu colocar aqui um... E aí, PH? Bora? Um lobbyzinho de força? O que eu não achei muito legal É esse esquema pra trocar pista aqui, velho Tem que ficar passando por um aqui, velho Vamos aqui, ó Suzuka Sakito, ó Layout da pista Aí tem o... O Suzuka curta Quem lembra dos lobbies do... Do Fórmula 1, velho? O famoso Suzuka curta, velho É uma massa, né? Clima... Deixa... Limpar Estranho isso aí, né? Vamos aí Colocar aqui só test drive Mas pegou mesmo ou eu pego? Lembrei dos pôneis malditos Entendi Ah, mas não sei, né? Não sei se você curte jogo de carro Ou só... 5,6 quilômetros Não mudou muito Desde que foi construído Como área de testes da Honda Em 1962 Legal, olha aí Cadê, ó Ué Ah, não, pera Aqui, cara Que mexe Na IA, ó Pera aí Valores Maiores Fazer IA Alcançar de tempo de volta É aqui, gente Acho que tava no 1, velho Era aqui Eu não sei o que dava pra mexer naquela barrinha Eu nem tinha lido, velho Tanta informação Já fui direto nesse aqui, ó É ali, mano Ah, então aí, ó Acho que tava no 1 Ah, vou botar no máximo É, vou botar sozinho, né? Cadê, ó Ó, eu vou colocar aqui Sem controle de tração, velho Cara Na moral, velho Nossa, sem ABS ainda Mas dependendo do carro Ele tinha que ter controle de tração Que nem o GT3 e tudo mais, né? Ah, mas eu não posso pôr no máximo também Caralho, já solta a gente na... Oxe Porra, jogo Caralho Caralho, solta a gente lá Não foda-se, né, velho? Olha, óbvio nesse carro Pelo amor de Deus, cara Olha isso, cara Dá até medo, cara Se eu piso muito Olha lá Olha lá, ó carro Ó, ó Você encontrou de tração O bagulho é doido, velho Como faz, tipo Aqui nesse jogo Tem como Resetar a posição? Que nem alguns outros jogos Ó Tem que ir muito na maciota, velho Meu Deus, cara É muita violência Vamos ver se sobreviveu A primeira curva Nossa Baixei muito a marca Ai, caralho Parece que ele vai rodar a qualquer momento Seqüência de F, né, mano? Tinha que tá muito mais rápido Tinha maior medo de pisar Caralho, velho Parece que tá encapitado o carro Eita porra Vocês viram? Uma pisadinha ali A mais Ai, velho Caraca, mano É Eu já tava fudido Já Ali não ia salvar, né Cara Tem botão de reset Nesse Nossa Eu tô com combustível Pra 346 voltas Oxe Vamos sair de segundinho aqui, mano Só pra Não sair patinando Ai, meu Deus do céu Véi Muito difícil Mas, tipo assim Você vê, né Que dá É da hora, velho Moral Mas isso aqui tem que acostumar, velho Não tem jeito Carro muito potente Sem controle de tração É pedir pra morrer, mesmo Que nem aquele vídeo lá do Aquele do cara levou Não sei quem Pra dar um rolê de BMW, né Aí O cara fala Tem que ir na maciota Não sei o que, né Aí depende O cara dá uma pisada Perde o controle Bate Muito top, velho Um com você Tu vois Ai Tu MOR Tu 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 Dá mesmo fazer Sakura aqui, velho. Eita, eita, segura. Tô perdendo o controle, socorro. Fazer um lobby com a galera sem controle de tração, esses parados assim, só pra ver o caos aí. Que nem no... Acho que a gente fez no Asseto ou no Project Cars aí. Meu Deus do céu. Ó, aí conforme você vai passando aqui, você começa a ter um pouco mais de confiança né? Aí quando você menos espera, faz essa aí ó, tá vendo? Cara, é foda. Uma pisadinha a mais, já era. Foda é segurar aqui ó. Tá muito rápido, velho. Só vai embora o carro. Só vai embora o carro. Se você tenta acertar muito, já era. Se entrou muito rápido na curva, já era, acabou. Nossa, ela dá uma fechadinha aqui né, velho. Eita porra. A parte que eu fui assistir a corrida, foi nessa curva aqui ó. Ai, ai, ai. É, bem aqui na esquerda ó. Essa parte aqui né. É. Uma pisadinha na curva ali, já era né. É, mas tá da hora cara. Aí só pra mostrar pra vocês assim como que fica a parte mais simuladora assim né, do jogo. Pra quem curte mais né. Da hora, velho. Mas cara, combinação de noob, carro potente, sem controle de tração, dá merda. Pra caramba. Perigoso. Já que a galera, acho que é super fácil lá também o Fórmula 1 né, mas Fórmula 1 também não tem controle de tração cara. Lógico né, os caras elas são profissionais e tudo mais, mas porra. Mas assim é tenso. Vou mexer aqui só por qualquer coisa. Fórmula 1 não tem nem free ABS né. Ou tem? Acho que não tem né. Então é isso aí cara. Vamos numa corrida online? Pra ver como tá. Nunca joguei o Forza Motorsport online. Acho que eu testei o Horizon já. Ai, não lembro. Vamos ver aqui ó. Multi jogador em destaque. Você terá a oportunidade de competir a nível internacional contra alguns dos melhores pilotos do esporte. Como faz pra jogar contra os ruins? 100% de foco nos treinos e na qualificação pra que tenhamos alguma chance de sucesso no dia da corrida. Nossa, é um evento mesmo né. Treino de classificação. Regulamento penalidade de corrida. Forza Race Regulations. Isso aqui é a Ranked já? Cara, nem sei onde eu tô entrando mano. Como faz pra ter só aquela coidinha pá assim, tá ligado? Termina em 23 horas. Série GTX, Sport Cars. Eita! Fórmula Mazda Series. É uma... Uma série da Mazda de monoposto, velho. Nossa, nem sabia que existia esse carro. Introdução. Série de classificatórios, classifique para um multijogador em destaque em um carro de corrida Honda Civic rápido com tração dianteira. Complete todas as corridas de introdução necessárias para ganhar uma classificação inicial de segurança. Ah tá. Tipo, tem que tirar a carteira aqui né. Pra ver qual o seu nível. Ok. Vamos lá. Vamos ver. Qual que... Mais ou menos isso? Sei lá. Tô indo aí em qualquer pista aí. Vambora. Vamos lá tirar a nossa licença aqui. Nossa carteirinha pro multiplayer, velho. Como que vai ser? Ai, ai, ai. Como é que eu tirei uma bem ruim assim, pra competir só com o noob. E aí parecer que eu sou menos ruim. Vamos ver né, se vai conectar também né. Assim, como que vai ser. Leg. Essas coisas aí. Cinco minutos para o início da corrida. No layout do Grand Ole Club, a velocidade é crucial na maioria das curvas. Então acerte os ápices e evite derrapagens. Ok. Obrigado pela dica. Telenciar todo mundo. Selecionar carro. Mas só tem esse Honda aqui né. Combustir e pneu são essenciais não apenas para cruzar a linha de chegada, mas também para superar a concorrência. Uma boa estratégia de combustir e pneu faz a diferença em vários fatores. Cadê, ó. Lá tá pra 20 e tantas voltas. Vou colocar aqui pra... 12. Aqui é só treino? Coca-pneu... Aí tem a classificação. Teria coca-pneu macio, se for que nem em Fórmula 1 né. Difícil. Hard. Difícil. Ai, a esquerda da partida. Ou médio mesmo. Treinar com médio. Não, pera aí. Acho que vou coca-pneu. Vou colocar o macio pra ver. Vai, ele aguenta? Não sei. Ah, tem aqui que qualificar. Essa posição de largada para a corrida de hoje vai ser determinada pela... Tinha aqui pro treino primeiro né. Vamos ter um número limitado de voltas para fazer o nosso melhor tempo. Quanto menor o tempo, melhor a classificação inicial e menos tráfego temos na primeira curva. Falou de som ali, mas... Ah, o treino já vai terminar também né. Acho que eu tenho que fazer a classificação já né. Vambora. Essa aqui é a primeira pista lá né. Ai, ai, ai. Vambora gente. Torçam por mim. Aquele ali que seria o melhor tempo aqui da classificação até agora. Aquele ali que seria o melhor tempo aqui da classificação até agora. Mano, esse retrovisor no meio aí tá atrapalhando um pouquinho não? Tamanho do bagulho velho. Dá nem pra ver a pista. Quando é curva pra direita. Olha lá. Que bagulho gigante velho. Nesse lugar, vou levar até agora. Quanto tempo, eu tô me piscando. Não se levando embora. De nada. Já na verdade. Vai ver a pista mais o ônibus. Támanho do bagulho. Tem dois. Tão 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 dois. O que é isso? Tentando concentrar um pouquinho aqui, mas sei que não vai durar muito não, ó. Temos o quarto tempo até agora, hein? 30 segundos para a corrida começar. Caralho. Melhor tempo por enquanto. Eu acho que eu não sei se eu ativei lá, tá com o controle de tração desligado de novo. Caralho. Será, mano? Será? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Talvez o jogo está enganando a gente. Dá para saber quem é a gente ali, né? Tudo igual os carros. Ai, é. Eu não sei se está com o controle de tração desligado. Cara, ali é isso mesmo? P1? P1? Aí tem o nível da galera ali e tal. Tem vários nível 1, né? Vamos embora. Cadê? Combustível. Vou aumentar um pouquinho. Não sei se conta o mesmo combustível para os dois lá, né? Para o treino e para a classificação e para a corrida. Cara, peguei um P1 mesmo, então. Caraca, velho. Ah, eu estou nível 4, mano. Tem gente que já foi direto para o online, então. Rapaz. Tem maluco com pneu médio. A maioria está com pneu macio. Tem um cara que está com pouco combustível. Está para 9 voltas. Acho que podia ter diminuído mesmo. Vamos lá. Como será? Será que tem muito bate-pate, velho? Acabou as músicas playlist. Deixar sem por enquanto. Vamos embora. É, P1 mesmo. Oito voltas, cara. Muito tempo para eu me concentrar. Oito. Oito. O que é isso? Bom, acho que estamos indo bem por enquanto, né? O cara está aproximando bastante aqui. Está por dentro aqui, velho. Eu não vou fechar muita curva não, senão vamos bater. Eu acho que eu saio mais rápido, não saio não. O cara está nível 1, velho. Ou não? Ah, não, esquece. Falei besteira. Está aí primeiro. Não dá para saber o nível, né? Ficar no vaquinho? Ficar no vaquinho? Arreguei. Agora errei, Ruth. Agora fodeu. Bom, mas só tem esse mano aqui. Estou pegando o cara já, velho. Ah, esse é o cara que está nível 21 lá? Aqui que eu tinha perdido muito tempo, acho que agora eu consegui esperar um pouco. Nossa, aqui eu acho que dá para fazer bem mais rápido, né? Mas eu sinto que eu vou perder um pouco o controle, aí eu não vou muito, tá ligado? Nossa, errei Ruth agora. Vamos lá. Será que dá tempo de a gente se aproximar mais, velho? Fora que se a gente abusar mais, pode dar a chance para os outros chegarem, né? Se errar. Agora abusei bastante, velho. Agora abusei bastante, velho. Aqui espalhou demais, velho. Se tivesse mais volta, acho que eu até conseguiria chegar nele um dia, né? Olha. Olha. Meu Deus, onde eu fui agora, velho? Olha. Nossa, agora deu uma distanciada ali, né? Olha. Olha aquela errada, velho. Não vai dar para abusar tanto que eu já errei na entrada. Desgaste severo nos pneus. Ah, acho que abusei muito. Nossa. Verdade, né, cara? Por isso que eu também acho que estou perdendo desempenho, ó. Os pneus da frente ali, ó. Bem desgastados, velho. Não é que nem as cinco voltinhas do Fórmula 1 lá que nem desgasta o pneu, tá? Acho que por isso que agora está escapando tanto o carro também, né? Com aquelas abusadas que eu dei lá, acho que gastou muito o pneu, né, velho? Eita porra. Diz que é fora, né? Sim, porque tem ainda os pneuzinhos, né? Para tomar cuidado. E o pneu está quase indo para o seco, velho. Cara, vou ter que ir assim, mano. Se parar no box já era, né? Tentar ir na maciota, pelo menos garantir o segundo lugar. Ó, já vou tentar bem mais tranquilo agora aqui, ó. Ó, por isso que agora eu já nem consigo mais fechar tanta curva, ó. Mesmo se eu quisesse. Faz sentido, velho. Caralho, que da hora, né, velho? Pior que acho que ele está com desgaste também, velho. Estou me aproximando dele mesmo, indo bem mais na manha. Nossa, agora está difícil virar o carro, hein? Eita porra. Nossa senhora. Acho que eu não tenho mais pneu, velho. Nossa senhora. Acho que eu não tenho mais pneu, velho. Tem essa também, gente. Não pode abusar muito não, velho. Da hora, cara. E ó, para uma primeira corrida online, acho que foi muito bom, né? Mas, porra. Tem que lembrar do pneuzinho, velho. Tem que lembrar do pneuzinho. Segundo lugar, cara. Pô. E os caras já estavam chegando já, velho. Por causa do pneu. Caralho, velho. Aí sim. Cadê? Isso. Ah, o cara foi para o level 22. Ele era... Pô, estava eu e ali. O nível 1 ali, ó. Caralho, da hora, velho. Ou. Não quero ver mais coisa de piloto. O que que faz aqui? O que que faz aqui? Já pode correr na Ferrari, certo? Ó. Tem um cara que está contando tempo ali. Está esperando ele terminar. É isso? Ó, podia mostrar, né? Pô, o GTA já faz isso, né? Ah, é. Mas gostei do online, cara. Nossa, acho que eu vou jogar em off, hein? Ótima corrida. Terminamos em P12. Caraca, demorou para chegar, hein, mano? Aí geral fica aqui esperando. Não dá nem para ver, tá? Cara, P2, velho. Primeira corridinha. Excelente. Nossa, mas... Prestar atenção no pneu. Não dá para mudar meu nome, não. Está esse nome tosco aí, velho. Você pegou de bolacha? Bora. Quem mais tem aí? Bora montar o lobbyzinho. Já pode tentar na vida real. Ah, tá. Aê. Dinheiro. Eu acho que... Eu não sei se eu estava com a atração desligada ou não, velho. Não, não é. Aê. Aê. E, aê. Aê. Ua, aê. Tá, aí eu tenho que fazer três corridas, né? Pra ganhar a classificatória, é isso? Cadê? Deixa eu ver, se eu quisesse vir aqui eu poderia... Ah, tá trancado ali Pera aí, aí tem eventos abertos Aí tá trancado também, acho que eu tenho que tirar... Tem que fazer a introdução mesmo, né? Bom, acho que é isso então, né gente? Acho que depois eu vou fazer aqui em live ainda Essas outras duas corridas Ah, Laguna Seca, né, velho? E aí, é isso Top, cara, gostei demais desse início do jogo Tá funcionando legal aqui Com o volante tá bem ok, eu acho, né? Pelo menos eu não sei Talvez, tem que perguntar pra quem manja muito assim, tá ligado? Já jogou em vários outros jogos pra saber Mas pra mim tá, ó, top O meu é um G29, né? Não, é, um G29 E... Ok Bem legal Tchau 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 Tchau